Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Lei amplia o número de profissões que podem ser incluídas no Super Simples que reduz impostos e diminui a burocracia Nova campanha do aleitamento materno quer incentivar a amamentação de crianças até os dois anos de idade E ainda, começa a valer hoje a multa para patrão que não assinar a carteira de empregados domésticos Também foram divulgadas regras de fiscalização para proteger esses trabalhadores Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país Até lá!